Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Prison Architect. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todos os dias. Lembrando, se você quer fazer parte das séries do canal e dar aquela forcinha, clica no botão Seja Um Membro. Tem aí na descrição também e lá tem um valor para todos os bolsos. E se cada um ajudar um pouquinho, a gente chega muito longe. Hoje o agradecimento vai para o Major Sandwich. Muito obrigado por ser um membro aqui no canal. Isso ajuda pra caramba, manos. Vamos lá, prometi para vocês que ia mostrar o que eu estou fazendo de errado. Que é, primeiro de tudo, é colocar trabalho prisional. A gente pode ter 13 vagas aqui, então. A gente pode colocar a galera para trabalhar aqui. É por isso que não tem ninguém fazendo as placas. Porque eu não coloquei ninguém para trabalhar aqui. E pronto, era só isso. A diferença aí. O que mais que a gente vai fazer? Ó, já fizemos 10% aqui. A gente vai receber detentos. Não vamos receber mais detentos de segurança máxima, porque eu não sou maluco. Mas a gente vai receber detentos de segurança média, segurança mínima e criminoso psicótico. Até a gente chegar com capacidade de 194, vamos ter 61 novos prisioneiros. E com isso receber um dinheirinho. Olha só o que a gente achou. O túnel da pessoa que escapou. Finalmente, né? Finalmente. O que é meio triste, né? Porque a gente pediu para verificar túnel 678.899 vezes. Mas tudo bem. Beleza. Pelo menos agora a gente sabe que... Nossa, olha o tanto de criminoso que está vindo, cara. Eu estou achando que a gente está precisando de outra cozinha, tá? Eu acho que talvez a gente não tenha cozinha o suficiente. Talvez a gente não tenha cozinheiro o suficiente também. Isso eu não tenho certeza. Mas quando os criminosos chegarem, a gente constrói uma nova cozinha. E possivelmente também... Não, isso está ensinando, né? Beleza. E possivelmente também... Ó, estão trabalhando. Opa, deixa eu só ajudar a ajeitar isso daqui. Que a gente precisa de guardas aqui dentro. 100% do tempo. Muito obrigado. Programas, deixa eu editar a agenda. E eu quero mudar esse programa de segurança. Eu vou colocar para amanhã. E daí, isso daqui fica livre para eles trabalharem aqui. Vamos ver se funciona. Programas, 10 interessados. Só 2 passaram, né? Muito pouco, cara. Enfim. Acho que vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 negocinhos. Por que que dá para ter 13 pessoas aqui? Para mim não faz muito sentido isso. Temos algumas arvorezinhas plantadas aqui. Não muito, pelo visto. Mas tudo bem. Ó, tem... Enfim, manos. Nossa, tinha uma mina dando um espiripaque ali, meio sinistro. Vamos chegar daqui a pouquinho. Eu espero que não venha muitas grávidas aqui, porque senão a gente está levemente ferrado. Eu acho que a gente não tem muito espaço para mulheres grávidas aqui. Talvez até tenha. Está tendo visita. Ok. Mais uma morte. Quer saber? Não dá para colocar no pátio? Tá. A gente coloca rondas, então. Geralmente é aqui, né? Mas eu vou colocar umas rondas aqui nesse daqui também. E vai ser ronda de policial comum mesmo. E daí a gente vai vir aqui. E... Cadê, cadê, cadê? Tasers liberados. Beleza. A gente fez isso daqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu quero copiar qual cozinha, mano? Acho que eu quero copiar essa daqui, que é mais... Ah, se bem que não cabe aqui ela, né? Não vamos copiar nenhuma, então. Vamos planejar uma para ficar melhor. Objetos. Essas daqui são três. São dois, né? Então a gente consegue seis. A gente faz seis aqui. Seis aqui. E daí a gente pode fazer isso aqui, né? Que são cinco. Seis aqui, seis aqui. Daí... Cinco. Eu acho melhor que fique assim do que assim, né? E cabe mais ainda. Daí seis. Aqui. Seis aqui. Cinco. Seis aqui. Seis aqui. Cinco. Acho que uma cozinha desse tamanho fica da hora, né? E daí a gente coloca doze. Na verdade é três cada, né? Daí... A gente pode colocar desde o começo, então. Três. 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 E daí a gente pode colocar mais uma fileira aqui. Perfeito. E daí a parede a gente faz isso aqui. Isso daqui. E fecha aqui. Vai ser desse tamanho cozinha. Obviamente que a gente não vai fazer isso agora, né? Além disso, a gente vai precisar colocar energia. A gente já pode até colocar aqui, porque a gente já vai precisar disso. Cadê? Estação de energia. Boom. A gente pode... A gente pode... Primeiro... Tirar esses dois cabos daqui. E com dois, eu quis dizer três. E daí... O resto a gente faz como chegar. E daí a gente constrói isso daqui também. Fugiu por onde, mano? Eu não entendo, véi. Outra coisa que a gente precisa fazer é uma ronda... Aqui. E uma ronda aqui. E uma ronda aqui. Nossa, pensei que tinha atropelado alguém, mano. Eu mandei colocar o negócio aqui, né? Provavelmente a gente precisa de mais alguns guardas, né? A gente tá com quase 200 bichos aqui e só alguns poucos guardas. Vamos contratar mais um bocado, que a gente vai precisar sim. Já rolou porrada. Eita, nós. Mas beleza, vai dar tudo certo. Principalmente que a gente tá colocando guardas pra ficar em locais específicos e tal. É sempre importante. Sério, é um que eu não mandei colocar um desse? Nossa, será que é por causa do cano de água, mano? Você tá de sacanagem. Eu quero saber por que que não tem espaço pra essas detentas. Ah, porque tem alguns que não estão contando porque estavam sem água? Era isso? Acho que era. A galera tá começando aí. Eu perdi. Aqui, tá. Aqui. Deixa eu só... Mandar procurar esse daqui. E eu vou... Cadê? Eu quero um cachorro. Você. Vem aqui. Não, é o cachorro. Com o cachorro, mano. Cadê? Daí a gente vai vir aqui e mandar fechar os túneis. É, a gente com certeza tá meio que precisando de mais guardas, né? Ainda tem 12 prisioneiros sem lugar pra ficar. Cara, eu não tô entendendo por que que tá vindo prisioneiro a mais, mano. A gente tá mandando encher a capacidade, tá ligado? E eles não contam as células familiares, então... Eu acho isso muito sinistro. E tá vindo mais, gente. Quer saber o que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer uma mega ronda, velho. Ele tá fugindo gente. Eu não sei da onde, velho. Eu não sei da onde que tá saindo essa galera. Tem simplesmente prisioneiros que... Que é isso aí, tá ligado? Será que é prisioneiro que precisa de uma cela melhor? Não sei. Experiência. Pra essa galera, sabe o que que eu vou fazer? Vou fazer uma cela de contenção, velho. Pelo menos a gente consegue prender algumas pessoas extras aí. Talvez a gente faça mais de uma, até. Pelo menos não vai ficar aqui, tá ligado? Eu vou colocar chuveiro aqui também, tô nem aí. Nem sei se pode, mas se não puder... Arrasar o meu. Ah, sempre esqueço que tem que colocar o ralo primeiro, né? Uma frescura isso, né, mano? Pronto, vamos ter uma cela de contenção aqui. Cadê, tem uns cachorro passeando do lado de fora? Que tem que ter. Estamos precisando de mais adestradores, talvez? Bem possível. E a cozinha que eu queria construir, não deu até agora, né? Ah, já tá começando a fazer as placas, pelo menos. Perfeito, mano. Demorou, mas abalou. Os cachorrinhos dormindo. A gente fez uma parada horrível aqui, mas tudo bem. Quantas pessoas... Aê, todo mundo em prisão preventiva aqui. Aqui a gente vai colocar... Dois guardas pra ficar sempre aqui. Não, 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 não. Então, para com isso. Tá falando que a gente tem lugar pra colocar os bichos, mas não tem? Se bem que a galera que tá aqui é bem pouquinha, né? Eu não tô entendendo mais nada desse jogo, cara. Vou ser bem sincero com vocês. Estou confuso bagarai, mano. Tá, a gente também tá precisando de uma lavanderia nova, né? Será que tem uma lavanderia aqui? Provavelmente deve ter, né? Mas eu só quero ver como é que eles constroem a lavanderia. Pô, pelo visto nem tem. Tem uma enfermaria. A minha é melhor. Tem uma loja. Tá, vamos... Vim aqui fazer uma fundação. Na verdade, pra cá, né? Requer entrada. A gente pode pôr... Uma das entradas logo. A entrada vai ser aqui. A outra entrada vai ser aqui. E relaxa que a gente não vai construir tudo isso de uma vez. A gente só vai aumentar... A gente vai ser uma parada modular, tá ligado? E eu esqueci de... Finalmente colocar isso daqui, né? Maravilha. A gente vai precisar de... Barredos e concreto aqui. E isso daqui vai ligar aqui e outras coisas mais na prisão depois. Ah, na verdade... Ah, na verdade... Cancela. A gente não precisa disso. A gente só pode aumentar os capacitores, né, mano? Ah, Tony. Ah, Tony. Melhor, né? Do que comprar um novo. Eu não tinha percebido que a gente não tinha percebido que a gente não tava com todos os capacitores aqui ainda. Aqui vai ser uma cozinha. Beleza. A gente vai... Colocar alguns objetos aqui. Inicialmente... A gente vai fazer só isso. Eu meio que planejei isso daqui errado, né? Que... Isso daqui precisa de... Dois espaços. Planejei errado, mas deu certo no fim das contas do mesmo jeito. Mas planejei errado. Aqui a gente vai fazer isso daqui, isso daqui. Isso daqui. Nós vamos... Puxar a água daqui. Fazer isso daqui. Já vamos colocar até o final mesmo. E aqui a gente vai precisar de algumas... Pias. Uma. Duas. Três. Pias eu vou colocar... Todas. Porque ela é baratinha. É de boas. Finalmente isso daqui vai passar. Os prisioneiros vão poder comer melhor, né? Mais uma morte, mano. Experimento! Você está livre pra mudar suas paradas. Foi morte do quê? Quem morreu, mano? Eu não sei quem morreu, mas... A gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desce a porrada no like, que isso ajuda demais no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Seja o seu aniversário. Um feliz aniversário. A gente se vê... A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho